Abertura 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 Música E aí, o governo Mores? É mesmo na entrada do Pafiango, do Portino Preto. Preto, está sendo a coca. E como entrar agora os minutos? E aí, o governo Mores? SCREDIUÁN E aí, o governo Mores? E aí, o governo Mores? A tristeza, sem buscar tempo, não teria a perder. A ser amigo, ser amigo, já morreu. A ser um dia melhor, a ser um dia melhor. A ser um dia que não era um valentário, a ser um dia melhor. A ser um dia melhor, a ser um dia melhor. A ser um dia melhor, a ser um dia melhor. E o que sol vai nas cenas de ganchão. A ser um dia melhor, a ser um dia melhor. E o jantim, o que eu quero a cantar. Temos um dia que não é um valentário. A ser um dia melhor, a ser um dia melhor. A ser um dia melhor.